O Eric, só atualiza a gente aqui no dia a dia, porque eu não sei nem se esses fatores principais, mas assim, acho que os senadores pegaram também essa evolução do Covid, né, de janeiro, agora dezembro, janeiro, né, e voltou essa pauta. Atualiza pra gente como é que tá, principalmente no Senado, a questão do auxílio emergencial, pelo menos a gente ainda tem uma, grande, março, julho, como é que é o processo, ou se tá relacionado com as eleições também, né, que é um assunto realmente também casado, né. Pois é, Marcos, esse é o tema que tem levantado aí muita incerteza por parte do mercado financeiro, porque existe um movimento político pra extensão do auxílio emergencial, e aí agora falta saber como vai ser o desenho disso. A gente teve uma primeira declaração do Baleia Rossi, que é candidato a presidente da Câmara, de que ia rediscutir isso, isso causou um estardalhaço no mercado financeiro, ele depois reformulou o speech dele, reformulou o discurso dele, falou que não, mas respeitando o teto de gastos, e ontem a gente teve uma novidade, que foi o Arthur Lira falando que também defende a extensão do auxílio emergencial, mas dentro do segundo contexto, que é importante colocar pra vocês, ele falou, ó gente, primeiro tem que ser votado o orçamento desse ano, porque o orçamento desse ano ainda não foi votado, aí vai vir a discussão da recriação, da criação de um novo programa social, e aí a gente tá falando do Renda Brasil, do Renda Cidadã, enquanto esse Renda Brasil e Renda Cidadã não for estabelecido, então se estende o auxílio emergencial, mas respeitando o orçamento, respeitando o teto de gastos. Há uma pressão política aqui dentro do Congresso, sim, pela extensão do auxílio emergencial, a gente tem visto o governo se movimentar, a senhora Vale, no sentido de antecipar o 13º dos aposentados, no sentido de antecipar o abono salarial, pra cobrir esse gap que o auxílio tá deixando, lembrando que o auxílio vai deixar de ser distribuído agora em fevereiro, já foi bastante diluído em dezembro e vai deixar de ser distribuído em fevereiro, então vai haver um impacto muito grande na questão social, e é por isso que os políticos estão se movimentando, então o governo também tá tentando criar algumas vacinas, como essa que eu te falei, que é a antecipação do 13º, que é a questão do abono, se conversa dentro do governo federal, da reformulação, apresentar uma medida provisória pra reformular o Bolsa Família, pra tentar aderir mais gente, mas tudo dentro do teto do gasto. Então, o ponto-chave que eu falo pra você e pra quem tá nos assistindo, nessa questão do auxílio emergencial, na questão do teto, é o seguinte, vai chegar um momento aqui em Brasília, que vai ser ali no início de fevereiro, no final de fevereiro, depois do carnaval, que o principal debate vai ser o orçamento deste ano. E é ali, Sarabalho, que vão ser encaixadas essas questões de auxílio emergencial, e até qual é o tamanho desse auxílio emergencial. E é ali que todos os investidores institucionais vão estar de olho, porque pode ser que haja alguma estipulia. E em havendo estipulia, e aí eu tô dizendo no sentido de furar o teto de gás, vai ter uma reação muito forte pro quarto do mercado financeiro. Então, aqui, olhando pra Brasília, o que vocês têm que ficar atento é isso, é um debate que vai começar em torno do orçamento deste ano, e também com relação à PEC emergencial, porque a PEC emergencial pode trazer a questão de um novo programa social, e esse novo programa social conversa diretamente com essa extensão do auxílio emergencial.